Tolerância zero com o desvio de condutas. Não existe órgão público à prova de pessoas mal intencionadas que querem tirar proveito do cargo que ocupam. Agora, existe prefeito que não permite isso, que não compactua com corrupção. E eu sou assim. Em nome da transparência, vou esclarecer os fatos de hoje. Nenhum pagamento foi feito à empresa citada. E eu rompi o contrato com a empresa responsável pela instalação dos abrigos em outubro do ano passado. E o engenheiro citado também foi desligado lá em outubro do ano passado após o questionamento do Tribunal de Contas do Estado. Eu repito, nenhum pagamento à empresa citada foi feito pela Prefeitura. rescindi o contrato e exonerei o funcionário citado. Vamos continuar vigilante para que em São José isto não aconteça.